Hoje é dia de eu dar a minha opinião sobre Duna parte 2, finalmente assisti esse que é o maior sucesso de 2024 até agora E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e estou aqui para dar a minha opinião sem spoilers de Duna parte 2 Eu digo sem spoilers porque muita gente pediu mais vídeos de Duna aqui no canal, a recepção de vocês em relação ao resumo de Duna parte 1 inclusive foi ótima E eu vou fazer mais vídeos e por isso eu vou fazer essa opinião sem spoiler, para guardar os spoilers para comentar algumas das coisas, alguns dos pontos principais desse filme Explicar alguns conceitos, algumas novencaturas, algumas organizações, exércitos e tudo mais Então dá para fazer bastante vídeo aqui comentando coisas que foram apresentadas nesses dois filmes para a gente entender mais do mundo de Duna Então já se inscreve aí no canal e também ativa o sininho e depois se você ainda não viu Duna parte 2, assiste o resumo da parte 1 que está aqui linkado no card E pode ficar tranquilo em relação a esse vídeo aqui porque não vai ter spoiler de nada Bom, primeiro de tudo é que eu deveria estar fazendo esse vídeo aqui de terno, mas o tempo calor intenso de São Paulo não me permitiu Então vamos começar falando das atuações Primeiro de tudo o Dan Villeneuve, ele deu uma entrevista falando que o elenco jovem de Duna parte 2 é composto pelas maiores estrelas do futuro de Hollywood E eu me arrisco a dizer que os 5 atores aqui jovens que estão nesse filme são 5 dos mais promissores Talvez até um top 5 de atores mais promissores sejam os 5 que estão aqui nesse filme E eu me arrisco a dizer que todos eles ganharão um Oscar um dia né Tem o Timothee Chalamet, a Zendaya, a Florence Pugh, o Austin Butler e uma outra atriz que eu não vou falar aqui porque é spoiler Esse vídeo aqui como eu já disse é sem spoiler Mas todos eles roubam a cena quando eles aparecem Uns mais outros menos, a personagem da Florence Pugh por exemplo Ela aparece menos do que os outros, tem menos tempo de tela Mas quando ela aparece também a gente percebe que está se tratando de uma atriz do maior escalão possível A Zendaya arrebenta, ela passa tudo que ela quer passar com o olhar Não precisa nem falar às vezes, muito foda O Timothee Chalamet, ele tem um monólogo absurdo Que só pode ser carregado por um ator de alto calibre E ele consegue entregar tudo Você vê esse monólogo dele Quem assistiu sabe o que eu tô falando Não consegue piscar, você não consegue tirar o olho dali Você não consegue também deixar de se arrepiar E o Austin Butler que pegou o Fader Alta pra fazer aqui Esse psicopata que muita gente vai gostar O Danny Villeneuve falou especialmente dele Falou que quando contratou o Austin ele precisava sim de alguém esteticamente bonito E que ele ficou com medo do Austin não chegar no caos do vilão que ele queria passar E quando ele viu o primeiro teste de câmera do Austin Butler Ele ficou tranquilo porque ele viu que ia superar as expectativas e realmente supera Antes do filme ser lançado, antes de eu assistir o filme na verdade Tinha gente falando, comparando o vilão, o Fade aqui de Duna Parte 2 Com o Coringa do Heath Ledger e com o Anton Sigurd Do Javier Bardem que é de onde os fracos não tem vez O Anton Sigurd, pra quem não assistiu o filme Ele é descrito por especialistas como a melhor representação de um psicopata Que já ouve no cinema Assista, esse filme inclusive tem também o Josh Brolin Dois atores que estão aqui em Duna Parte 2 E o Coringa do Heath Ledger não precisa falar nada É a melhor representação do Coringa que a gente já teve no cinema Na TV, em qualquer lugar E é um dos maiores vilões da cultura pop Esses dois são dois dos maiores vilões da cultura pop E o Fade, ele não chega no nível desses dois Mas ele chega no nível de um vilão que sim vai ser lembrado Um vilão, na minha opinião, por exemplo, que passa mais medo que o Valdemort Na minha opinião, não fiquem bravos aí Mas é um vilão que assim, ele não tem muito tempo de tela também Ele não tem aquele poder de dominar os outros como o próprio Valdemort Tende ser a grande ameaça, mas ele é alguém que passa a ameaça que tem que ser passada Tem uma cena ali que não dá nem pra respirar Que a gente vê ele entrando e você fica preocupadíssimo com os personagens que estão à frente dele E ele traz um dano bem pesado também para a narrativa Então todas as cenas que o Fade aparece, ele destrói Destrói de um jeito mais positivo da palavra Não dá pra colocar ele no mesmo nível desses dois que eu citei Porque são dois dos maiores de todos os tempos Mas ele chega assim num nível elevadíssimo Numa segunda prateleira de grandes vilões da cultura pop dos anos recentes aí Ainda nas atuações, além desse elenco jovem magnífico E dessa quinta atriz jovem que eu não vou citar para não dar spoiler Que também vai ganhar um Oscar um dia, ela é foda Aqui ela também não tem muito tempo de tela, tem uma cena só Mas também é uma cena bem da hora, é uma surpresa bem legal Mas a pessoa que rouba a cena pra mim Que ficou no top 1 de termos de atuação Num filme que só tem estrela É Rebecca Ferguson A Rebecca Ferguson, toda cena que ela aparece É um negócio assim, bizarro É fantástico, passa medo Passa intensidade Passa tudo o que tem que passar E ela nem faz muito esforço É ela olhando pra câmera e falando alguma coisa E você fica Caralho Que atriz absurda é Rebecca Ferguson Agora em termos de narrativa Em termos de dimensão Esse filme aqui vai ser uma das maiores bilheterias de 2024 Eu já me arrisco aqui com facilidade A colocar no top 3 Eu não coloco no top 1 Porque tem Deadpool 3 esse ano Deadpool e Wolverine Que eu acho que vai ser a primeira Mas eu acho que Duna vai ficar com a segunda maior bilheteria do ano E ele é um filme que consegue mesclar Consegue unir bem O público de cinema Que quer ver um blockbuster Tipo Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato e tudo mais E um público de cinema que vai pra assistir Um filme de arte, um filme de Oscar ali Como Pobres Criaturas, por exemplo Porque também é um filmaço Ele une essas duas Essas duas gamas Esses dois estilos Da maneira mais primorosa possível Eu tava com saudade de ver um épico de fantasia Desse nível Ver no cinema algo do nível de Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis entregou tanto ali E a gente vai vendo um universo Criado com tanto cuidado Com tantas singularidades Coisas que a gente não vê normalmente Em filmes, séries, animações de ficção Duna tem Cada traje de personagem Cada passado de alguém De um povo Cada tradição de uma outra população Impacta a gente E faz a gente querer saber mais Sabe? Então é até por isso que eu vou fazer Esse monte de vídeo de Duna Porque vocês também pediram Mais vídeos de Duna Em comentários ali do resumo Então eu vou fazer E principalmente porque esse universo Permite isso Tem muita coisa interessante pra gente falar Em termos da história Funciona bem demais O filme é mais acelerado Do que o primeiro Como o próprio Denis Villeneuve Tinha prometido pra gente Ele entrega A primeira cena do filme Já é intensa demais Já passa uma tensão pra gente Daquela de a gente ficar parado Sem fazer barulho Porque a gente acha Se a gente fizer barulho Vai o pessoal lá da cena Que tá se escondendo Que tá fugindo Ou que tá se preparando pro ataque Vai ser descoberto Então a gente fica quietinho Observando e admirando Tudo aquilo O planeta de Arrax Também contribui muito Porque é um deserto magnífico Lindo e tem os seus momentos Absurdos E toda a mitologia Criada em cima do personagem Do Timothee Chalamet Do Paul Atreides Ela enriquece muito a trama Ainda mais com um ator desse nível Porque toda cena que ele aparece Ele corresponde às expectativas Que se tem em um personagem Com a importância dele Assim como o Fade Assim como a Shani da Zendaya Assim como todos esses personagens Que fazem parte de uma trama principal ali Então por isso que eu digo Que os atores nesse caso aqui principalmente Eles mudam muito o filme Se esse filme fosse feito Com todo esse investimento Com todos esses efeitos especiais Mas com atores com menos talento Do que os que foram escolhidos aqui Esse filme poderia beirar o fracasso Porque por mais que ele seja gigantesco Em termos de efeitos práticos Em termos de cenário de fotografia Ele depende muito da atuação E os atores que estão aqui Sabem disso e entregam muito isso Javier Bardem vai ter um lugarzinho No coração de vocês Também por ser um alívio cômico Eu não sei se ele deveria aparecer Um alívio cômico Mas em alguns momentos ele aparece Porque o personagem do Timotei Chalamet Faz qualquer coisa E ele já aponta e fala Lisan Al-Gaib Então eu saí do cinema falando isso Porque é repetido várias vezes no filme Tem umas partes que são engraçadas Tem outras partes que são muito foda E tem momentos do Timotei Chalamet Ou Paul Atreides Que você vai repetir Lisan Al-Gaib E pra quem quer saber sobre Duna Messiah Né gente Tem um terceiro filme aí Este segundo filme E o primeiro Eles juntos Compõem um livro Da saga de Duna Que tem alguns livros ali Mas esse compõe um livro Uma história fechada E nós temos Duna Messiah Dune Messiah Que é o Messias Seria um complemento Para uma trilogia épica Cinematográfica E vai acontecer Tá bom gente Esse filme como eu já disse Vai ser uma das duas maiores Bilheterias do ano Junto com Deadpool 3 Me arrisco a dizer que esses dois aqui São imbatíveis Mesmo tendo Godzilla e Kong E alguns outros filmes gigantes Como Planeta dos Macacos Que eu também tô colocando Uma expectativa absurda Mas eu acho que esses dois Vão ficar no top 2 Maior bilheteria do ano Porque não tem como Eu fui ver Duna na parte 2 Duas horas da tarde Duma segunda-feira E quando eu cheguei Pra comprar meu ingresso 20 minutos antes de começar o filme Tinha um lugar Um lugar ali no meio Né Tinha nas pontas Tinha alguns ali Poucos lugares também Era uma sala grande Uma sala IMAX E tinha um lugar Em toda aquela parte De fileira do meio E foi bem no meio mesmo Né Não era tão pra baixo Tão pra cima Ainda bem que eu estava sozinho Porque se não Se fosse pra comprar Pra duas pessoas do lado Ia ser lá no cantaço Né Então realmente foi Chocante ver a sala cheia Daquele jeito Num horário De tarde de segunda-feira Dia útil Né Então assim Eu fico feliz por isso Porque a gente vê que o cinema Tem um gás absurdo Quando se trata De uma produção desse nível Assista Duna parte 2 Na maior tela que você conseguir Assista E no cinema Se der pra ver em IMAX Veja em IMAX Porque vale muito a pena Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando a gente voltar A falar mais do universo de Duna Não vai demorar Ainda essa semana Eu pretendo entregar mais um vídeo Desse universo É isso pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau